Um grito de desespero bateu na minha alma Quando você me disse que iria partir Um chamado de socorro me surgiu em minha mente Porque você sempre me salvou quando estava caindo E agora eu salto da rocha para o ar livre Caindo no meio do coração, não sondo nada Como eu caio em paqueto, atinge a água fria E os meus olhos abertos, no entanto eu não posso respirar Eu não mais posso respirar Eu não mais posso respirar Eu te vejo tão distante No céu Vejo você partindo tão longe de mim Um grito de desespero bateu na minha alma Quando você me disse que iria partir Um chamado de socorro me surgiu na minha mente Porque você sempre me salvou Quando eu estava caindo Um grito de desespero bateu na minha alma Um grito de desespero bateu na minha alma Um chamado de socorro me surgiu na minha mente Porque você sempre me salvou Quando eu estava caindo Quando eu estava caindo Caindo Amém.